A chuva forte que atingiu januária na manhã de ontem, quinta-feira, dia 5, provocou vários transtornos à população. Foram registrados diversos pontos de alagamento na área central e no perímetro urbano da cidade. Choveu 140 milímetros e 80 casas foram atingidas. A nossa equipe de reportagem acompanhou o trabalho do sétimo pilotão do Corpo de Bombeiros, que atendeu dezenas de ocorrências. A tão esperada chuva trouxe muitos transtornos à população em razão do grande volume de água precipitada, que segundo a Defesa Civil, registrou 140 milímetros entre as 22 horas de quarta-feira e 10 horas de ontem, quinta-feira. O bairro Cerâmica e as vilas Verde e São João foram os pontos mais críticos. Algumas regiões ficaram completamente alagadas e residências foram invadidas pelas águas. Os bombeiros ajudaram no transporte de móveis das famílias que foram encaminhadas para a casa de familiares por riscos de novos alagamentos. Hoje, com as chuvas fortes que atingem a região, vários pontos da cidade estão alagados, encontram-se alagados. Com o apoio da Defesa Civil e a Polícia Militar, nós estamos verificando os pontos, as vias que estão precisando ser interditadas após avaliação prévia. Até o momento, uma família encontra-se desabrigada e está sendo recolhida para o sindicato de trabalhadores, juntamente com seus utensílios domésticos. No centro da cidade, diversas vias públicas foram interditadas em função dos alagamentos. Ainda assim, alguns carros e motos se arriscavam. Cerca de 70 residências foram atingidas, deixando 20 famílias desalojadas. As casas construídas em níveis abaixo das ruas foram as mais afetadas, como esta aqui, na Vila Verde. A família, que está desabrigada, perdeu tudo. A gente estava dormindo, quando foi de madrugada que a gente acordou, já estava com água no joelho. Aí nós perdemos tudo, viemos dentro d'água já. Molhou cama, colchão, perdeu geladeira porque entrou água dentro do motor, né? Tudo encharcado, material de higiene, material das crianças, alimentação, tudo dentro d'água. Perdeu tudo. Aí ia ser o nome dos bombeiros, né? Que tirou a gente de lá, desligou até a luz, porque podia acontecer alguma coisa de grave com a gente também. Pegar uma chistose também, né? Água até o joelho. Perdemos tudo. A gente está esperando que as pessoas possam nos ajudar. Enchente, né? O enchente, não dá essas casas para baixo aí, porque as casas para baixo aí, né? E aqui é mais alto. Ali já tem até um pouco mudando ali. Porque está tudo cheio de água tudo ali já. O bairro está num estado de calamidade. Cabe a nossa autoridade, entra prefeito, sai prefeito, continua tudo na mesma, nós na lama. Os candidatos só aparecem aqui na época de pedir os votos. Quando consegue, cadê? Né? Isso era a hora do prefeito estar aqui passeando, ver nossa situação, a situação dos moradores. Equipes do Corpo de Bombeiros de Januária, Defesa Civil e Secretaria de Obras, trabalham em parceria para atender a população atingida pelos afogamentos. Na verdade, a gente teve vários pontos da cidade alagados, vários bairros, né? Como Cerâmica, bairro São João, alguns pontos também na área central da cidade. E atingiu várias famílias, né? Nós temos aí cerca de 20 famílias que estão desabrigadas, né? Temos uma desalojada. A Defesa Civil, através de outras secretarias, como o Desenvolvimento Social, estará dando suporte a essa família que foi retirada de sua residência. E também temos a equipe do Corpo de Bombeiros de Januária, que está nos dando apoio no resgate e na orientação das pessoas das áreas alagadas. E também a equipe de obra, fazendo a remoção de entulhos que estão obstruindo os bueiros para que essa água da chuva tenha um escoamento mais rápido. A previsão de mais chuvas, então, o procedimento é que a população tem que ficar atenta ao nível da água aí, das áreas alagadas. E qualquer emergência está acionando o Corpo de Bombeiros, pelo número 193, e evitar ter o contato com a água, tendo em vista que pode estar trazendo aí doenças para a população.